Extra-Humanos. Substantivo. Que se origina fora da terra ou de sua atmosfera. Extra-Mais-Humano. Extra-Humanos. Extraterrestres. Aliens. O que você queira os chamar? São criaturas bem estranhas e que não temos uma ideia fixa de como são. Uns acham que são humanoides, uns acham que são bolhas gigantes. Enfim, são seres que inevitavelmente imaginamos quando pensamos vida fora do nosso planetinho. Mas como retratá-los em filmes? Geralmente retratam em computação gráfica, de forma bonitinha. Ou literalmente horrível. Retratam com bonequinhos. Ou a pessoa simplesmente é assim. Tipo o Under the Skin. Ou não retratam de ponto final. O que provavelmente é a decisão mais esperta. Mas, também tem uns loucos que retratam as pessoas de verdade. E eis o que iremos abordar hoje. Eis o que você queira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL